E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeo e eu vou explicar com calma o que aconteceu Seguinte Esse vídeo que eu vou colocar agora é do momento que eu tava saindo do apartamento Então eu morava naquele apartamento que eu coloquei no vídeo já E aí eu fui fazer uma viagem ao redor da Austrália que serão os próximos vídeos que eu ia retornar pro Brasil Só que eu fiquei mais E aí eu vou explicar o porquê o que aconteceu E é uma coisa bem legal Então espero que vocês assistam aí Então meu último momento aqui nesta sala Eu estivei por seis meses E é bom ter meus amigos com mim agora Kate O que é isso? Cidá O que é isso? Ah... Eu estou aqui, Cidá Ok Agora é hora de ir para o Vamos lá. A jornada continua. Oh! Eu não tenho isso. See you one day in the Netherlands. Ou em Brasil. Send a hug to me. I'm going to send a message. See you, mate. Enjoy. Thanks. Never drink and bring your GoPro. See you guys. Have a great night. Woo! See you guys! Drink for me! Woo! So... Today is my last day here in Melbourne. Today I've lost a lot of people. Today I've learned to enjoy. Many friends that I did here. And... 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 I've also lost this wonderful city. That I've been welcomed. And... I know that I'll have many good memories here. But... But... Everything in life has a end. And... I believe that my journey here in Melbourne... Chegou to the end. And my journey here in Australia... I'm excited to be able to see you in the end. I'm excited to know what is Tasmania... And... I'm excited to see you in the future. I'm excited to be able to return to my country... With this cultural baggage, and... I've acquired it. I'm excited to see you in the future. Bye! See you again. Bye! 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 Legenda Adriana Zanotto